Olá, eu sou a Zepabo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos os recebidos de Natal. Portanto, este vídeo não é para ostentar, nem para me gabar. Tenho o objetivo de vos dar a conhecer novos produtos, alguns destes nem sequer eu conhecia, e para vos dar ideias de prendas que podem oferecer não só no Natal, mas em outras ocasiões, obviamente que o objetivo do Natal não é os presentes, mas acabamos tempo por receber uma coisinha ou outra, e é isso que eu vos vou hoje mostrar. Comecemos então pelos produtos da KTR, que é uma marca de produtos naturais. Portanto, eu recebi esta argila verde, que é um 2 em 1, posso usá-la como máscara facial, ou como cataplasma, que para quem não sabe é uma pasta que se põe em perfeições, burbulhas, infecções, etc. Os modos de utilização são diferentes, dependendo do que eu quero. Portanto, eu acho que foi um ótimo presente, eu gostei mesmo. Estava a precisar de uma coisa para tratar da minha cara. E nesta onda de tratar da cara, recebi um creme de dia, que eu já experimentei e gostei imenso. E que vou passar a usar todos os dias agora, espero eu. Depois da mesma marca, recebi um desodorizante natural, o outro que eu tinha fazia uma lexia, portanto eu estava mesmo a precisar de um desodorizante e gostei muito deste. Também já experimentei. Depois, passei-me então para a Apivita, que também é uma marca natural. Eu recebi este Cleansing Milk, que é um 3 em 1, que é para a cara e para os olhos. E basicamente é um desmaquilhante. Eu ainda não o experimentei, mas quando o que eu tenho agora acabar, vou utilizá-lo. Eu gostei imenso deste presente também. Depois tenho esta face mask de mel, que é da mesma marca, da Apivita. E esta face mask, eu já tenho bastantes face masks, mas mais ou menos nunca é demais. Isto na verdade são duas, mas pronto, também é a onda dos produtos naturais e não sei o quê. E eu espero, eu quero muito experimentá-lo. De maquilhagem, eu recebi este concealer da Kiko, ou seja, é um corretor de olheiras. É um corretor no geral, posso pôr em quaisquer imperfeições que eu tenha. Eu já a utilizei e ele não tem muita cobertura, mas pronto, era o que eu precisava e gosto muito dele. Depois, da Body Shop, recebi esta bath bomb. E eu nunca usei uma bath bomb da Body Shop, mas espero usar esta em breve, num banho de imersão, quando tiver tempo. Depois, recebi este porta-chave, que é um mimo. Basicamente, nós podemos pôr, escrevemos o que quisermos aqui nestas duas linhas e depois podemos acendê-lo. Portanto, temos 100 autocolantes, escrevemos a nossa própria mensagem e acendê-lo. Isto é, a pilhas. Depois, da Tiger, recebi estas luzes, que estou a pensar pô-las, alguns no meu quarto, dizem love, como podem ver, e pronto, precisam de pilhas. Depois, recebi quatro artigos da Springfield, que foram esta saia, que é uma saia preta, de veludo, muito fofinha, e depois tem estrelas prateadas. E hoje esta saia é mesmo muito gira, talvez até use na passagem de ano e serviu-me super bem, eu já experimentei. Depois, também da Springfield, recebi estas meias, são três pares de meias, e eu gostei dos padrões delas, e eu gosto de receber meias, portanto, acho que foi um ótimo presente. Depois, também da Springfield, recebi este gorro branco. Só que o problema do gorro é que eu já tenho um branco, portanto, em princípio, vou trocá-lo. A última coisa da Springfield foi este colar, que é assim, que é assim, grandioso. Eu não costumo usar colares grandes, por acaso, hoje estou a usar um colar grande, mas achei que era a altura de começar, portanto, terei-me oferecido isto, foi mesmo a calhar, e eu gostei, achei mesmo bonito. Portanto, passando à frente, recebi do Hotel Chocolat, que é uma marca inglesa, estes pinguins, portanto, é chocolate em forma de pinguim, e eu estou ansiosa para os comer. Depois, recebi, recebi esta vaquinha, com esta colher, que é um suporte para o ovo, portanto, quem come ovo à inglesa, que é um, eu adoro ovo no geral, e adoro ovo à inglesa, eu já experimentei isto, num pequeno almoço, e dá imenso jeito, e acho o facto de ser uma vaquinha super fofo. Depois, recebi esta bandelete, que tem, pronto, é uma fita, que tem aqui um botãozinho, posso escolher o tamanho, e pronto, posso pô-la na cabeça, que aliás, é esse o objetivo. Recebi também, três malinhas, feitas à mão, portanto, duas malas e uma carteira. Esta aqui, assim, com um, ok, já está bom, com um padrão africano, eu já usei, acho super bonita, super colorida, acho que quando temos aqueles outfits mais escuros, mais pretos, realmente, o torna totalmente divertido. Depois, tenho esta malinha aqui, que também tem um padrão, mas desta vez mais roxo, e tenho, ainda não a utilizei, mas espero utilizá-la, e tenho também a carteira com o mesmo padrão, que eu já utilizei, pronto. Depois, passando à frente, recebi estes ténis da Zara, que eu inicialmente não os via como, não vi como é que os poderia utilizar, mas realmente tive a ver ali o meu armário, e combinam com a imensa coisa, apesar de terem um padrão. São muito versáteis e são muito bonitos mesmo. Depois, recebi também este casaco da Stradivarius. O casaco é beige, é quentinho, é grosso, é fofinho, deu um imenso jeito em Inglaterra e também dará aqui em Portugal, agora que estamos no inverno. Recebi também, da Pull&Bear, estas jardineiras que eu estou a usar. Não houve ao meu tamanho, portanto tive de encomendar o XS pela internet, e está tudo bem, serviram perfeitamente, e eu estou a adorá-las mesmo. Depois da Bershka, recebi esta camisola, que é muito fofinha e é muito quentinha, mas eu não sei se eu vou trocar, porque eu gosto imenso da Bershka, é uma das minhas lojas preferidas, e não sei se há camisolas lá que estão em salto, e talvez eu possa trocar esta por duas de outras, ou algo do género, ainda não sei. Depois recebi também, e aliás é o último presente, recebi este livro, que foi dos meus presentes preferidos. Este livro é de uma Instagrammer chamada Tese, que está aqui em várias fotos, é lazinha, e é uma Instagrammer que eu adoro, e este livro está cheio de... Para já, ela mostra imenso a sua experiência de vida, enquanto Instagrammer, e modelo, Instagram, não é? E também dá imensas dicas, e eu estou a adorar ler este livro, é super inspirador, tanto em termos artísticos, como em termos mesmo de experiências de vida, e eu estou mesmo a adorar este livro. E bem, por hoje é tudo, espero imenso que tenham gostado, eu penso imensa desculpa por estar super rouca, mas espero que tenham gostado, subscrevam ao meu canal, ponham like se tiverem gostado, comentem o que quiserem, e vá, beijinhos, e até ao próximo vídeo.